Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à questão 7. Vamos fazer a leitura aqui juntos. Quando grãos de milho de pipoca são aquecidos em temperaturas próximas a 65 graus, a umidade interna é convertida em vapor, até que o ar retido tenta expandir-se e as moléculas se movimentam no interior do grão, pressionando fortemente as paredes resistentes. Ao se romperem, essas paredes incham abruptamente, formando bolhas que se solidificam, transformando-se em blocos brancos de textura macia, que conhecemos como pipoca. Esses flocos, estourando, possuem composição média de 50% de carboidratos totais, 30% de gorduras totais, 10% de fibra alimentar, 7% de proteínas e 2% de sais minerais e 1% de água. Os constituintes dessa mistura podem ser caracterizados como partículas com tamanho entre 1 e 1.000 nanômetros de diâmetro, que não podem ser filtradas da mistura, mas que não se separam do meio da dispersão. Elas não são visíveis em microscópio comum, contudo, podem ser visíveis com o auxílio de um ultramicroscópio. Considerando as propriedades apresentadas, a pipoca deve ser classificada como uma dispersão coloidal do tipo. Então, aqui, de certa forma, nós já temos a informação que é uma dispersão coloidal. Inclusive, eu coloquei aqui uns exemplos para vocês a respeito dos tipos de dispersão coloidal que aparecem aqui no gabarito, tá? Mas, aqui, essa questão eu sugiro, se vocês têm alguma dificuldade um pouco mais profunda, é que vocês estudem um pouquinho sobre coloides, sobre dispersão coloidal. Eu costumo dizer que o mais importante, quando a gente está respondendo uma questão, é que, pelo menos, você identifique, né, de que conteúdos da química você precisa para estar resolvendo. Então, saber isso já é meio caminho andado. Porque, mesmo que você não consiga resolver a questão no primeiro momento, mas, pelo menos, você já tem uma noção de onde procurar informações para que você consiga estar respondendo essa questão. Mas, vamos entender aqui. Nós temos um grão de pipoca, né, um grão de milho de pipoca, perdão, tá? E aí, o que o exercício está dizendo? Olha, vamos grifar aqui uns pontos importantes. Quando eles são aquecidos, a umidade interna, ok? Então, a água é convertida em vapor, então, nós vamos ter vapor de água, até que o ar retido tenta expandir-se e as moléculas se movimentam no interior do grão, pressionando fortemente as paredes resistentes, tá? Então, nós temos vapor, ar, ok? E aí, o que está dizendo o seguinte, ó? Ao se romperem essas paredes, os grãos explodem e se tornam maiores do que o grão original e, assim, o amido do endosperma incha-se abruptamente, formando bolhas que se solidificam. Então, olha que interessante, ó. Transformando em um foco branco de textura macia que conhecemos como pipoca. Então, o que nós temos na pipoca, tá? A pipoca, basicamente, eu vou ter, né, num grão sólido, eu vou ter um material sólido, como está dizendo aqui. E, nesse material sólido, eu vou ter disperso neles moléculas, ok? De ar e de vapor, que é o que está dizendo aqui no exercício, né? Então, eu tenho a umidade interna, ok? Uma vez que é aquecido, essa umidade se transforma em vapor, né? E, além disso, nós temos aquele ar retido. Isso vai fazer com que, né, no momento em que ocorra a solidificação, essas moléculas de vapor e de ar se dispersem nesse sólido. Então, com isso, né, a gente já consegue responder. E, lógico, a gente tinha que lembrar, né, era importante entender o que representa cada uma dessas fases que contém aqui nas alternativas. Então, só para que a gente entenda, né, o que é o dispersante? O dispersante é o meio, né, é a substância, né, o meio que está em maior quantidade. Então, quando eu tenho, né, o meio sólido, e nesse meio sólido eu tenho outro sólido disperso sobre ele, né, nós vamos ter uma suspensão. Então, o exemplo desse são os vidros coloridos, tá bom? Se eu tiver um meio líquido, e nesse meio líquido, né, eu tenho um sólido disperso, nós vamos ter o que nós chamamos de fase sol. Um exemplo disso é o creme dental, né, que nós temos várias partículas, né, de componentes químicos ali que vão estar dispersos num líquido, tá bom? Se eu tenho um meio dispersante líquido e um outro líquido disperso nesse meio, é o que nós chamamos de emulsão, que é o caso da maionese, né? Esse aqui é o exemplo clássico da emulsão. Eu tenho dois líquidos, de certa forma, né, espécies não miscíveis, né, que formam essa mistura, né, que formam essa emulsão. Então, são líquidos que não são miscíveis, mas a olho nu a gente não consegue observar muito bem essa diferença, tá? E quando eu tenho uma fase sólida, um meio dispersante sólido, e nesse meio dispersante eu tenho um gás, é o que constitui a espuma, né? Um exemplo disso é aquelas pedras pônes que o pessoal utiliza, né, pra lixar o pé, por exemplo, tá? E um outro exemplo é a pipoca, né? E se a gente for observar, nós temos o sólido, e nesse sólido eu vou ter um gás disperso, né, eu vou ter ar e moléculas de vapor dispersa. Então, a resposta correta aqui seria espuma, tá? É uma questão bastante conceitual, tá bom? Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo.